Fala galera, bom dia, mais um vídeo aqui. Então nesse vídeo aqui galera eu vou falar de um negócio que eu chamo de teoria da ultramaratona. Vamos supor galera que hoje você tem que correr uma ultramaratona ou uma maratona, 42km ou mais. Se você pegar e for correr isso hoje, se você nunca tiver treinado, você provavelmente vai morrer, você não vai aguentar completar esse tipo de prova, até porque exige muito. Então como é que você faz? Você faz um planejamento, você começa a correr aos poucos. Você começa 1km, 2km, 3km e a partir daí com esse planejamento, com o programa de treino, com o cronograma, você vai lá, depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, você consegue correr provas maiores. Então tudo isso galera é feito com planejamento. Para você tirar ou fazer uma certificação ou estudar para alguma coisa, o ideal também é que você se programe. Até mesmo com a sua família, chegue lá e faça um acordo com a sua família. Você que tem filho, você que tem namorada, esposa, vai lá, conversa. Eu tenho esse planejamento aqui e por essas semanas aqui eu vou ficar estudando durante 3 horas por dia, 4 horas por dia. Porque eu quero isso para a minha vida, isso vai ser bom para mim. Então tudo isso faz parte do planejamento. Então galera, sábado, se não me engano, domingo, eu coloquei lá na minha página no Facebook um cronograma de primeira semana de estudo para o CND1 novo. Eu coloquei lá para o pessoal baixar e coloquei lá um programa de 5 semanas. Eu coloquei a primeira semana, separando a loja por 7 dias. E eu completei esse cronograma e está lá há 5 semanas. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, aqui no link, para você baixar esse cronograma, esse planejamento. Lógico, você segue se você quiser. Você não precisa seguir esse planejamento que eu coloquei aqui. É só uma dica de planejamento, uma dica de um cronograma de 5 dias. Ah, mas é impossível, há pouco tempo e não sei o que, não vou conseguir. Galera, primeiro veja o cronograma, vê se você vai se adaptar a ele ou não. Mas é possível, o escopo do CND1 é um escopo mais reduzido, principalmente o novo. Então acho que é bem possível você fazer isso sim. E toda vez que eu vou estudar hoje em dia para algum tipo de prova, normalmente eu faço um cronograma, né? Eu faço um checklist lá, um cronograma e me programo, tranquilo? Então, e eu falei da ultramaratona, maratona também. Quem baixou esse cronograma lá, viu lá um relato meu lá. E eu não corria nada, né? Eu, na época, estava até lá 12 quilos acima do meu peso. Enfim, não corria, não treinava nada. E comecei a correr e hoje, né, eu já tenho até ultramaratona no meu currículo, né? Então eu já corri ultramaratona, já corri 65 quilômetros. Isso só mostra o poder do planejamento e disciplina. Se você tiver esses dois, planejamento, disciplina e foco, né, no que você quer, cara, você é capaz de conseguir qualquer coisa, né? Então, essa é a ideia, galera. Então, um vídeo rapidinho aqui, só na segunda-feira aí, para tentar começar a sua semana mais animada. Então, foco, disciplina, galera, e planejamento com essas três coisas aí. Eu acho que vocês vão conseguir qualquer coisa na vida de vocês, beleza? Então, é isso. Obrigado e até mais. Filma? Tá. Será que eu mostro meu troféu? Mostro. Cheguei aí... Olha, isso aqui não é primeiro lugar geral, não, mas 65 quilômetros, não sei se dá para ver aí. Cheguei em primeiro lugar na minha categoria, que está aqui 18 a 29 anos, né? Então, se eu conseguir, cara, você consegue também, beleza? Então, até mais.